E hoje aqui no canal eu trago a resenha completa do Creed Himalaia, uma fragrância que custa mais de R$ 2.000 e é deliciosa, bem diferenciada, tá? Tá curioso e quer saber mais? Então já sabe. Deixe aí seu like e vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, seu canal de resenhas diretas e objetivas, sem enrolação, sem perder tempo, direto ao ponto. Se vocês gostam desse estilo de conteúdo, já deixa o like, deixa bastante like, pra esse vídeo chegar a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? E também já se inscreve, tá? Ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo, pra você ser sempre notificado quando eu postar conteúdos novos por aqui, tá? E me acompanha também no Instagram e no TikTok, é arrobahenriquelima.oficial, tem bastante conteúdo exclusivo, tá? E diferenciado. Galera, hoje eu vou falar tudo sobre esse perfume aqui, ó, que é o Creed Himalaia, tá? Uma fragrância de Creed, um perfume de nicho, que custa mais de R$ 2.000, tá? É uma fragrância lançada em 2022 e é um perfume classificado como âmbar amadeirado, família olfativa, né? E Eau de Parfum. Esse frasco meu aqui é de 120 ml, tá? Ele tem esses detalhes aqui no perfume. É um frasco todo cinza, né? Meio prateado, platinado, algo do tipo, tá? É um perfume, galera, que tem a saída de bergamota, da calabra, toranja e limão siciliano. De coração, a nota de sândalo e o fundo de almíscar, âmbar cinzento e cedro, tá? Esse perfume aqui tem acordes cítricos, acordes amadeirados, com a vase um pouco almiscarada, tá? Bora falar um pouquinho dessa fragrância. Vou pegar aqui a fita olfativa pra testar com vocês. Vamos lá. O borrifador. Borrifador bom. Já vi melhores, hein? Mas é um borrifador bom. É uma saída, galera, bem cítrica, tá? Bem fresca, bem cítrica, bem limpa nessa saída aqui. Ele tem até um aspecto meio metálico que remete ao frasco, né? Tem esse aspecto um pouco metálico. E na evolução temos essa nota de sândalo, uma madeira um pouco mais cremosa, né? Aqui nesse perfume. Deixa o perfume com uma carga madeirada interessante, mas sem perder o frescor. E a base temos essa nota almiscarada. É um perfume que lembra um pouquinho de chuva, né? Parece uma árvore molhada por conta do sândalo. Tem o cedro ali também, que é uma nota madeirada, né? E tem um toque cremoso na base também. Bem limpo e bem cremoso. É um perfume muito clean, bem limpo, né? Cítrico, ele abre cítrico, com muito frescor. Evolui com notas amadeiradas, né? Sândalo, cedro. E fecha com almiscar e um toque cremoso ali do âmbar também, tá? É um perfume bem limpo. É bem chique, bem sofisticado. Elegante, tá? Extremamente versátil. Dá pra usar em várias ocasiões. É um perfume luxuoso, tá? Bem sofisticado. Dá pra usar de dia, né? À noite também, claro. Mas ele é mais propício para dias, primavera, verão. E até ele tem uma vibe um pouco old school. Se vocês gostam aí do Dolce & Gabbana por home, do XS, né? De Paco Rabanne, vocês vão curtir essa fragrância aqui da Creed. É muito fácil de agradar, tá? Tem muita naturalidade nas notas e vocês vão curtir bastante, tá? Eu indico demais para vocês usarem de polo, gravata e essas ocasiões. Ele tem uma projeção um pouco mais suave. Não é de projetar tanto por uma hora, tá? E fica em torno aí de sete a oito horas. Tá curioso? E quer saber um pouco mais sobre essa fragrância aqui? Quer conhecer? Dá uma pesquisada aí na internet, tá? Eu não... Hoje eu não tenho parceria de perfumes de nicho que vendam. Mas vocês conseguem encontrar fácil esse perfume aqui. Só custa um pouquinho caro, então... Sempre recomendo vocês conhecerem antes, né? Experimentarem decantes. Mas é isso. Vocês curtem essa vibe de perfumes mais old school? Um pouco mais vintage? Na vibe do XS, de Paco Rabanne? Do Dolce & Gabbana por Roma? Pode ser que esse perfume aqui caia aí muito bem para vocês, tá? Eu gostei demais desse perfume. Recomendo. Muito versátil, tá? Esse meu frasco aqui deve estar com uns 80ml mais ou menos. E gosto demais. Vai ficar na coleção. Até eu desapegar. Quem sabe um dia... Eu sempre estou trocando de perfumes, né? Para conhecer novos. E como esse perfume aqui é caro, eu consigo passar esse perfume aqui e pegar uns quatro designer, né? Então, fica aí aos seus critérios. Procura conhecer. Recomendo demais. E é isso, tá? Galera, seja membro do canal. Clica aqui, né? Dá uma moral. Se inscreve aí. Vê se as notificações estão ativadas, né? Porque o YouTube não está entregando meus conteúdos. Então, vamos dar essa moral aí. Vamos verificar, né? E não esqueça, tá? Me segue no Instagram e no TikTok. Está aqui em cima. Dá uma força. Dá essa moral. Beleza? Galera, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau.